1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, três. Fica aí nesse acorde aí que eu vou mexer aqui de novo. Isso, tá? Cuidado pra você não... Lembra sempre disso aqui, tá? Lembra que você tem esse apoio aqui. Sempre a sua mão vai ficar meio de lado, tá? Isso facilita pra você montar os acordes. Então, por exemplo, deixa a sua mão aí, nessa posição. Se você for fazer isso aqui, ó. E o dedo três lá. Ó, do mesmo jeito ela tá. Aqui não pode encostar. Traz isso tudo de uma casa pra trás. Que é o primeiro acorde. O segundo, né? Isso, mesma coisa. Aqui ela vai ficar do mesmo jeito. Aí, ó, do mesmo jeito que ela tá de lado. Você pôs lá, tirou esses. Isso. E a pestana. Que é o... Isso. Tá? Você vai tentar fazer a mesma coisa. A pestana aqui é um pouco diferente a pegada, tá? Mas lembra sempre de não encostar aqui. Porque senão você pega na corda. Aí é a corda. E também, principalmente, quer ver? Monta o primeiro de novo. Primeiro? Primeiro acorde. Isso. Primeiro acorde. Agora, vamos supor que você tenha que pôr o seu dedinho lá na primeira corda. Em alguma casa lá. Isso. Isso. Você vê como que ele tem que dobrar? Porque você tá com a mão encostada. Agora fica de lado, sem encostar. E agora põe o dedinho. Não é muito mais fácil? Porque ele não tá tão dobrado. Você tem um espaço. Então, futuramente os próximos acordes, a gente vai usar o dedinho, vai usar esse outro dedo também. Mas aí eu já quero que você acostume assim. Sempre a mão de lado com esse vão aqui, ó. Tá?